Olá, bom dia! Força Aérea inaugura em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, complexo que vai ampliar o controle do espaço aéreo. Ministério da Saúde quer incentivar a prática de exercícios físicos e lança guia com orientações para a população. E as dicas para quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições começam hoje. Quarta-feira, 30 de junho, Brasil em Dia está no ar. Agora são oito horas em Brasília e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil avança na vacinação contra a Covid-19. Ontem à noite, mais de 500 mil doses de imunizantes da Pfizer chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Quem tem as informações para a gente é a repórter Ana Luíza Prazer, ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, Ana, bom dia! Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha a TV Brasil. Isso mesmo, ontem à noite chegaram novas doses da vacina Pfizer ao Brasil. Ao todo, 529 mil doses do imunizante se embarcaram ontem no aeroporto de Viracopos, em Campinas. E a previsão é que outras doses desse imunizante cheguem ao Brasil em breve. A expectativa é que o país receba 2,4 milhões de doses em breve. E essas doses da Pfizer vai reforçar a imunização dos brasileiros. Ainda falando sobre a vacina, Dani, o Ministério da Saúde decidiu suspender ontem o contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin. Essa interrupção atende aí uma recomendação da Controladoria Geral da União. Os ministros Marcelo Queiroga e Wagner Rosário falaram sobre o assunto. Vamos ouvir. Em relação ao contrato da vacina Covaxin, que tem sido motivo de discussões, eu tenho trabalhado aqui em parceria com o ministro Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União. E esse assunto foi discutido e, por orientação da Controladoria Geral da União, por uma questão de conveniência e oportunidade, decidimos suspender o contrato para que análises mais aprofundadas sejam feitas. Abrimos uma investigação preliminar de semana passada, uma auditoria específica em relação aos relatórios, em relação ao contrato. E o tempo de suspensão vai durar tão somente o prazo da apuração. Nós botamos a equipe para fazer uma apuração, uma equipe reforçada, justamente para a gente poder andar bastante, ser bastante célebre nesse processo e esperamos aí, em não mais de 10 dias, já ter uma resposta sobre essa análise. Dani, em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a medida não compromete o andamento da vacinação contra a Covid no Brasil, já que não há registro definitivo nem emergencial do imunizante junto à Anvisa. A pasta reforçou ainda que nenhum valor foi pago até o momento pela vacina indiana. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Ana Luíza, pelas informações. E as vacinas da AstraZeneca e da Pfizer foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde. A recomendação foi feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que assessora o Ministério da Saúde. O relatório da comissão apontou que a imunização com essas duas vacinas deve gerar economia de 150 bilhões de reais aos cofres públicos nos próximos cinco anos. Essa economia foi estimada considerando os gastos públicos com internações e exames em um cenário sem vacinação. Vamos conferir aqui no nosso telão como está a vacinação contra a Covid-19 pelo país. O Ministério da Saúde já distribuiu para todos os estados 129 milhões 720 mil 996 doses. As doses aplicadas somam 98 milhões 827 mil 485. As pessoas que tomaram uma dose de vacina já são 72 milhões 722 mil 360. E as pessoas que completaram a imunização com a segunda dose ou tomaram a dose única já são 26 milhões 105 mil 125. Segundo o Ministério da Saúde, 45% dos brasileiros acima de 18 anos não praticam o mínimo de exercícios físicos diários recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Para reverter essa realidade foi lançado um guia de atividades físicas para a população brasileira. Exercitar-se, ocupar os espaços públicos, jogar bola, correr. Os benefícios do exercício físico fazem bem não só para o corpo, que fica mais definido, mas também para a saúde. A paixão pela atividade física dos brasileiros começou ainda nos anos 80. E hoje o país possui 34 mil academias e são mais de 9 mil alunos matriculados. Apesar dos benefícios dos exercícios, os estudos indicam que 45% da população acima dos 18 anos não faz nenhum tipo de atividade física. Ou seja, há um contingente de mais de 100 milhões de brasileiros que está parado em casa. Mulheres e idosos se exercitam ainda menos do que homens adultos. O Ministério da Saúde lançou o Guia de Atividade Física para a População Brasileira para reverter o quadro. Além disso, em tempos de pandemia, os médicos recomendam a atividade física como uma forma do corpo aumentar a capacidade pulmonar, o que pode ajudar na recuperação após a contaminação por Covid-19. Já está comprovado que no contexto da pandemia, a atividade física protege de complicações e de mortalidade. O ideal é praticar pelo menos 30 minutos por dia. Que seja uma caminhada simples perto da sua casa, um exercício de musculação, nada muito extenuante. Vamos falar de educação. Começam hoje as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2021. O candidato deverá escolher qual prova quer fazer, se é impressa ou é digital. E também pode pedir atendimento especializado e recursos de acessibilidade. As inscrições para as provas do Enem podem ser feitas até o dia 14 de julho, no portal do governo federal, que acessa a página do participante. E todos os interessados em fazer o Enem 2021 devem se inscrever, mesmo aqueles que já tiveram a taxa de isenção aprovada ou que justificaram a falta na prova do ano passado. As provas serão dias 21 e 28 de novembro. Neste ano, a versão digital será aplicada nos mesmos dias da versão impressa, com os mesmos itens e o mesmo tema de redação. O participante deverá escolher qual prova fará no ato da inscrição. Não será possível alterar a opção escolhida após a finalização do processo. No momento da inscrição, candidatas gestantes ou que amamentam pessoas idosas ou com algum tipo de deficiência podem solicitar atendimento especializado. Quem tem, por exemplo, baixa visão, cegueira, surdez, deficiência intelectual ou déficit de atenção conta com apoio na hora de fazer a prova. Para solicitar os recursos disponíveis, é necessário comprovar as condições por meio de documentação com laudo do profissional de saúde. Candidatos com deficiência que se inscreverem para a prova digital também vão receber atendimento especial. Poderão contar com recursos de prova ampliada, superampliada ou com contraste. O assunto agora é a economia. O Brasil registrou recorde na arrecadação federal em maio. O resultado é o maior para o mês dos últimos 27 anos. Todos os impostos e contribuições federais pagos em maio ultrapassaram 142 bilhões de reais. Uma alta real de quase 70% em relação a maio do ano passado. É o melhor resultado em 27 anos. E desde fevereiro vem ocorrendo recordes. A arrecadação confirma o momento extraordinariamente favorável da economia brasileira. Como ela está voltando com vigor, como ela voltou vigorosamente. De janeiro a maio, o total arrecadado chegou a quase 745 bilhões de reais. Cresceu mais de 20% em relação ao mesmo período de 2020. Segundo o governo, a alta no pagamento de impostos vem sendo impulsionada por diversos setores da economia. Como comércio exterior, empresas financeiras, comércio atacadista e indústria metalúrgica. Um dos destaques é o comércio pela internet, que deu um salto nos últimos dois anos. Apresenta um crescimento de quase 40% em relação a 2020 e 34,9% em relação a 2019. Confirmada a tendência de crescimento na arrecadação para os próximos meses, o ministro Guedes já pensa nos próximos passos. Redução de imposto para a empresa, desoneração de uma massa de 15, 16 milhões de brasileiros assalariados de baixa renda. O cadastro de pescadores profissionais de todo o país ficou mais fácil. O governo federal lançou o sistema informatizado de registro e os trabalhadores da pesca poderão se cadastrar ou atualizar as informações pela internet. Com o novo sistema para registro da atividade pesqueira, pescadores profissionais de todo o país vão poder fazer o cadastro ou atualizar as informações pela internet. Também por meio do sistema, será possível regularizar a situação dos que estão exercendo a atividade de pesca por meio de protocolo, que é o registro provisório. A Demar sabe a importância de manter a carteirinha de pescador ativa. Hoje você sabe que para a gente receber um auxílio de doença, receber uma aposentadoria, a carteira da gente está ativa. O cadastramento será feito por etapas. Na primeira, que vai de 6 de julho a 31 de agosto, o sistema estará aberto apenas para os pescadores licenciados de Pernambuco. A segunda começa em 1º de outubro, para que pescadores de todo o país façam o recadastramento. A terceira etapa também começa em outubro e é para cadastrar pescadores sem a licença para atividade. A partir de novembro, começa a quarta etapa, para pescadores de todo o país com documento provisório ou com a licença suspensa. Os pescadores terão um ano para regularizar a situação. O recadastramento é obrigatório e se não for feito, o profissional vai ter a licença cancelada. O novo sistema deve coibir fraudes no pagamento do seguro defeso. Com o recadastro, com esse novo sistema, nós estamos cruzando os dados com diversas outras bases de governo, bases de dados de governo, o que não acontecia antes. Também foi lançada a Rede Pesca Brasil, com medidas para melhorar a gestão dos recursos pesqueiros no país. A pesca é uma realidade. O ano passado, apesar da pandemia, cresceu 5% e a tendência é continuar crescendo, pelo menos isso, ano a ano. A Força Aérea Brasileira vai inaugurar hoje, em Punta Porã, no Mato Grosso do Sul, a ampliação e modernização da rede de radares para controle do espaço aéreo. O evento conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A estação vai contar com uma nova geração de radares com capacidade de detectar aeronaves com precisão a longas distâncias. Além disso, eles são equipados com proteção eletrônica contra interferências eletromagnéticas. Os equipamentos estão preparados para operar 24 horas por dia, 365 dias por ano e foram fabricados no Brasil pela OMNICIS, empresa da Base Industrial de Defesa do Brasil. Os radares são aptos a monitorar o espaço aéreo brasileiro, mas também identificar outros aviões que, porventura, não queiram ser identificados, seja voando a baixa altitude ou porque não estão com os transpônders ligados. O radar de Punta Porã foi o último do sistema de controle de tráfego aéreo na fronteira com a Bolívia e o Paraguai a ficar pronto. Os outros dois radares desse tipo estão instalados nas cidades sul-matogrossenses de Porto Murtinho e Corumbá. A região é muito utilizada pelo tráfego para entrar com cocaína no Brasil. A implantação de novas tecnologias e equipamentos tem sido uma constante preocupação estratégica da Força Aérea Brasileira. A ideia é reforçar as ações de vigilância do espaço aéreo, garantindo a soberania e a defesa do país. Nós estamos investindo tanto na fronteira para que a gente possa ter um controle efetivo de 100% da nossa área, tanto em controle quanto em defender o espaço aéreo brasileiro. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.